Vamos lá Eu sou Amil Carlos do Piaço Filho E quando eu comecei Herbalife Eu era funcionário público E tinha alguns sonhos Eu acabei conseguindo mais até do que eu esperava Aí eu estou como na primeira página de um jornal Um jornal importante no norte Um jornal do comércio E aqui a jornalista conseguiu Falar uma coisa que fez toda a diferença na minha vida Eu admiti que eu não tive educação de definir metas Que eu precisava de um chefe para trabalhar Um chefe que me dissesse Amil Carlos faça isso ou faça aquilo E foi através de uma educação empreendedora E também com a ajuda da programação neolinguística Que eu consegui realizar uma série de metas Especialmente dentro da Herbalife Esse daí é um outro sonho Eu fui palestrante do congresso latino-americano De programação linguística Tem várias pessoas de fora Eu fui uma pessoa do norte escolhida E eu falei sobre longevidade Emagrecimento E eu não podia falar sobre Herbalife Além de programação linguística Mas estava aí com a camisa do Herbalife 24 horas De novo falando sobre metas O estado do Tocantins Na Globo E as metas geraram coisas extraordinárias Como por exemplo E a minha esposa Neide Que nós fizemos 18 anos de casado Agora sábado Nós conseguimos Em 19 anos da Herbalife Fazer 1 milhão de pontos pessoais Que significa que você comercializou Um pouco mais de 1 milhão de dólares Para clientes De venda direta E para distribuidores Que estão iniciando E aí está Uma das minhas grandes inspirações Está o meu pai Do lado do Na época Governador do estado do Pará E o meu pai Foi uma pessoa que nasceu pobre E foi crescendo Ele seguiu as regras Do século XX E ele me dizia Meu filho Você tem que estudar muito Como eu estudei Se esforçar muito E procurar Tirar excelentes notas Para ter um bom currículo E arranjar um bom emprego Eu acho que a maioria de vocês Se não todos escutaram isso Só que com o meu pai Estava acontecendo o que está acontecendo Com todos nós Nós estamos Entupindo Nossas veias E artérias Então O mais importante do coração dele Entupiu Quando Ele tinha 54 anos de idade E eu fiquei órfão E antes disso Gente Eu já tinha Trabalhado Como garçom Como estagiário Das centrais elétricas E Também como técnico Copiadora E a minha esposa Sempre diz assim Por que a gente se mete Nesses trabalhos Às vezes que a gente não gosta E ela responde Para pagar As contas Então hoje Eu decidi trabalhar Com uma coisa Que eu gosto E eu acho que eu estava sendo preparado Porque as copiadoras Se você não desse manutenção Elas quebravam Tiravam cópias ruins Como você já deve tirar O meu pai Que trabalhava demais Estava velho Estressado Obeso E acabou morrendo E acabou morrendo precocemente Com 54 anos de idade Então hoje Eu trabalho Perguntando Quem gostaria de envelhecer Mais lentamente Algum de vocês aí Ou alguém que você conhece Quem gostaria de envelhecer Quem gostaria de envelhecer Lentamente E também pergunto Uma coisa Sobre o que o meu pai Me ensinou Meu pai me ensinou Ser empregado Mas será que Está fácil Você conseguir bons empregos Na sua cidade Ou na sua região Que no final Meu pai até se analisou Olha Talvez a melhor maneira De você ganhar dinheiro Não seja Sendo empregado Mas sim Tendo um negócio próprio Então gente Tem um mistério da vida Você pode deixar de fumar Você pode parar de beber Mas tem um veneno Que você vai continuar usando Que é o oxigênio Que você respira Eu vou passar um pouquinho Mais rápido Mas esse É um enorme mercado As pessoas Que querem se livrar Dos radicais livres Se livrar Das ruguinhas Precoces Se livrar De outros problemas Causados Pelo envelhecimento Dos tecidos Olha Uma Uma maçã Enferrujada Como eu digo Mas ela está oxidada Se você colocar Vitamina C Na maçã Através do somo de limão Ela Demora mais Apodrecer Tá Mas você não pode Viver assim Né Olha a cara Dessa moça Aí Da direita Na foto Pra mim Ela tem 45 50 anos Na verdade Era uma foto De 28 anos E eu sempre Pergunto isso Para as pessoas Para todo mundo Para quem quer ganhar dinheiro Com a Herbalife Para os clientes Eu pergunto para você Como é que era Um ovo de galinha Quando A gente era criança E como é que é hoje É a mesma coisa? Esse daí é um ovo caipira Tá? Ontem eu fiz pão integral Com ovo caipira Aqui em casa Então O ovo Tem o mesmo formato Mas não tem o mesmo conteúdo O mundo mudou E a comida piorou Anote aí O Marconcelio Foi genial Em falar E mostrar fotos De coisas De alimentos Que pioraram Até falou Que na Bíblia Diz Que você deve deixar O solo descansar Mas hoje em dia Você planta Arranca Põe adubo Planta de lombo No mesmo lugar Então hoje Eu ofereço Para as pessoas Uma comida rápida Prática Hoje O shake Não custa 100 dólares Tá? Custa 100 dólares Hoje Daria quase 300 reais O shake É 112 reais Para o consumidor Então ele é Menos de 4 reais Para o nosso consumidor Final Por refeição Depende de como você prepare E é muito mais barato Do que a comida Que você compra na rua E talvez Depende da sua cidade O mesmo preço Da comida Que você faz em casa Só que ele dá benefícios E nós temos Produtos específicos Tá? Então esse cara Em 1995 Perguntou Por que não Você mudar Sua vida Para melhor Construir um futuro Melhor Para você E para sua família Realizar os seus sonhos E eu disse Para ele Presidente executivo Hoje Executivo Mário Fujihara Eu disse Olha Eu sou muito magro Eu não sei vender Eu não tenho dinheiro Para investir Tá? Eu não sei falar Com as pessoas Eu sou muito tímido Enfim Eu também Trabalho e estudo Não tenho tempo Para fazer isso Eu tenho uma série De pretextos Uma série De desculpas E ele me disse Cara Você Tá dizendo Que você não tem dinheiro Que você ganha 398 reais Na prefeitura E você não tem tempo Então Esse é o Principal motivo De você começar O negócio Herbalife E aí No meu primeiro Final de semana Eu ganhei 200 reais Com vendas E na segunda Feira Eu tava perguntando Para a pessoa Que tinha me convidado Não para uma sala virtual Como essa Mas para uma apresentação O que é que eu tinha que fazer Para ganhar mais dinheiro Se você precisa entender O plano de marketing E traçar metas E quanto mais rápido Você for crescendo O plano de marketing Mais rápido Você chega ao supervisor E em 95 A única maneira De você ganhar cheques Com Herbalife Era sendo supervisor Hoje Converse com a pessoa Que te colocou na sala Porque tem várias Outras maneiras Tá? Enfim No segundo mês De Herbalife Eu ganhei Os 398 Da prefeitura Mais 2880 Gente Se eu te dissesse Uma maneira De você ganhar Sei lá Dez vezes O que você ganha hoje Realmente Interessaria? Você pagaria O preço Para aprender Essa maneira? Porque foi isso Que me disseram Se eu realmente Seguisse os passos Eu Chegaria Aonde eu queria E onde é que eu queria? Inicialmente Eu queria Chegar na diretoria Da empresa Para ter segurança Financiar Não é estabilidade Era segurança A segurança É além da estabilidade E estabilidade Você ganha sempre Mesmo Segurança Você ganha bem E tende a crescer Tá? Então Eu realizei Três sonhos Carro Dinheiro Para viajar E Poupança Para casa própria E conheci O fundador Da empresa O Marconcelio Já falou Nele E ele Dizia o seguinte Sacrifique poucos Aos da sua vida Fazendo o que os outros Não estão dispostos a fazer E você vai Desfrutar O resto Da sua vida Como outros Nunca poderão Eu vou procurar Inspirar vocês Com Alguns outros Slides Aqui Tá? Tá aqui a minha Filosofia de sucesso O Marconcelio Também fala Alguma coisa Bem parecida Com isso Porque a gente Tem uma grande Retenção No nosso grupo Clientes satisfeitos Mais distribuídos Ganham dinheiro Igual a sucesso E desde o início Eu mirei nisso aqui Olha Renda de royalties Que é uma renda Crescente Vitalícia E hereditária Tá? Então Já nos primeiros Os meses Eu tinha dinheiro Para viajar para o exterior Essa daqui Foi a menina Que me ensinou O plano de marketing É filha da minha Patrocinadora Maria José Anote na sua lista De sonhos Vá para Los Angeles Como eu e o Marconcelio Vamos agora Em março Vê A Fábrica Ter a segurança Completa Que nós temos Os melhores produtos De nutrição E controle de peso Do mundo Eu Marconcelio O restante da liderança Nós vamos sempre Te convidar Para viajar Você está preparado Para viajar Você aprendeu A comercializar Os produtos Está guardando Uma parte Para as suas viagens Tá? Olha Eu também Tive o privilégio De conhecer O cara Que foi Reportagem de capa Dessa revista Conheça Os vendedores Da Herbalife Que ganham mais Do que o presidente Empresa multinacional 100 mil reais Por mês Tá? Aqui o cara Que criou A Herbalife Os produtos Doutor Richard Marconi Junto com o fundador Se você gosta Da sua carreira Você pode Continuar estudando Se você gosta Do seu trabalho Aprenda como Eu organizar O seu tempo Você pode Continuar trabalhando Mas eu sempre Foquei No cheque E depois de alguns anos Eu estava ganhando Um cheque De mais de 10 mil reais Fora as vendas Aí eu resolvi Aumentar meu cheque Como é que a gente faz isso? 917 consultores Aí nessa sala Não tem nenhum convidado Tá? Aí são pessoas Da minha equipe Que ganham mais de 20 mil reais Por mês Aí olha A gente começa A conviver Com as pessoas Realmente importantes Da empresa Olha aí A pessoa que falou Ainda agora conosco O Marco Ancelio Aí o CEO da empresa O Michael Johnson A minha esposa Neide Tá? Aqui um cara Que eu Ninguém tem essa foto Né? Que é o pai do fundador Aqui um cara Que eu gosto muito Dele e da esposa Porque graças A esposa dele Que era consumidora Dos produtos Ele se interessou Em entender o plano de marketing Hoje eles estão No time de expansão global Tá? Então Tudo pode começar De um cliente Tá? Aqui Um cara que chegou A nível de presidente A movimentar Mais de meio milhão De reais por mês Em um ano O Chicão Olha como ele era Tá? A gente tem muita Qualidade de vida Faz muita coisa Juntos Tá? E realizei E realizei Um sono impossível Esse ano De 2014 Pelo menos Nos moldes Do que meu pai Me ensinou De arranjar emprego Tirar 4 férias No ano E aumentar O ganho De novo Tá? Aí férias do sul Agora dia 27 de dezembro Vamos de novo Para o sul Do país Tá? Aí a Serra Gaúcha Depois eu passei Um dia no Rio de Janeiro E no final Trabalhei um pouquinho Esse daí O maior especialista Substituto de refeição Do mundo O doutor A Holanda Como parece que tá aí Foi em Campo do Jordão Mesmo Aí eu Marconcélio O pessoal Nós fomos pra festa No Rio de Janeiro No Maracanã Teatro Municipal Aí foi quando eu recebi Junto com a Neide A medalha De um milhão De pontos de volume No palco Da maior Encontro de liderança Da América do Sul Escola Para equipes mundiais Tá? A gente tá sempre Recebendo prêmios Etc Aí foi mais Umas férias Que a gente foi Viajar no maior cruzeiro Do mundo Tá? Aí antes Nós passamos Num espaço Filios Saudável Na Flórida Tá? Enfim, gente É uma vida Que não dá Pra você construir Somente Vendendo produtos Tá? Olha aí E Atlantis Nós já ganhamos E outros distribuidores Também Férias aí Em Nassau Nesse hotel Na cadeira De um milhão De dólares Etc Tá? Minigolf Mergulhar No Caribe Esquiar Tá? Muito bom Tá? Desfrutar Mesmo Da vida E E finalmente E finalmente Os Royals Você ganha Você ganha Você ganha dinheiro Todo dia Tem várias ferramentas Por exemplo Uma das mais famosas Espaço Vida Saudável Você ganha dinheiro Todo dia Você pode somar dinheiro Mas eu sempre Mirei Em Royalties Por exemplo Isso aí Isso aí é o que a gente Ganhava Há 10 anos Atrás De Royals Tá? E Fora os dólares E Em Dezembro De 2005 Nós Montamos um grupo Que já estava comprando A Herbalife Mais de meio milhão De reais Mas eram apenas 104 supervisores Que compravam Em média 100.250 Hoje Nossos supervisores Compram em média Da Herbalife 8 mil reais Por mês Então Começa com um E a coisa vai aumentando Tá? Pra você Saber que isso é simples Nós não ganhamos Somente Esse distintivo De ouro E diamante Eu tive o privilégio De assistir A entrega Pro Marconcelio Do Distintivo Dele De ouro Diamante E com esse Diamante solitário Que ele também É presidente executivo Então eu desejo Essa alegria Pra vocês Olha a Neide aí Quando nós vamos receber Em Boca Raton Na Flórida O nosso distintivo E tem pessoas Que criam expectativa Bom Se esses caras Do Marconcelio O Amil Criou Estão ganhando Tanto na Herbalife Eu vou entrar na Herbalife Hoje Em alguns meses Eu vou estar comprando O meu carro de luz Mas na verdade Não se preparam Pra isso acontecer Então Que tal você ter Metas claras Como ter uma Mercedes SL200 Como o meu Downline Ricardo Rios Então o primeiro passo Ter resultado Com o produto Mas as suas metas Precisam ser claras Olha Eu sou o único Que tem essa bicicleta No mundo Por que? Foi eu E o cara De São Paulo Que projetamos ela E olha Olha que legal Desenvolver Uma base De clientes Patrocinar Novos consultores Construir Uma organização Tá Aí A festa Dos mil Dezenove Anos De Herbalife Enfim Vai ganhando Coisa Olha Dia 25 Vai repetir Isso Tá A gente se une Com vários amigos E vai Dar cestas Básicas Ajudar no Natal Das crianças Tá E Você já falou isso Você pode ter ganhos Ilimitados Agora vamos lá Papel e caneta Na mão Como começar O seu negócio Mas eu já estou Há 10 anos Na Herbalife Ótimo Então comece A falar Para o seu novo Consultor Tem várias maneiras De você começar Mas foi assim Que eu Passei De meio Milhão de reais Então acompanhe Toda vez Que você Conquistar mais uma pessoa Para Herbalife Um novo consultor Fale para ele Você tomou Uma ótima decisão Tá Então Se você está Na Herbalife Há 10 anos Eu repito para você Você tomou Uma ótima decisão Às vezes o cara Ele arranja Um emprego Como eu arranjei De técnico De copiadoras Que eu ficava Cheirando mal O dia todo Com a mão Em solvente Em ambiente Tóxico Etc E todo mundo Batia na minha costa E assim Parabéns Amilca Você arranjou Um emprego Numa multinacional De copiadoras Pois é Mas Enfim Tá E você pode ser O melhor funcionário Da melhor empresa E O que aconteceu Eu posso até dizer O nome da empresa Da Nashua Ela faliu Ela não existe mais Tá Então Enfim Ainda bem que eu encontrei Herbalife Antes disso Tá Então você Assina o que diz Herbalife Alguém te diz assim Será que vai dar certo Eu te digo Vai dar certo Se você Fizer dar certo Você tomou Uma ótima decisão Parabéns Segundo passo Esclarecer Para a família Do novo distribuidor Sobre o novo negócio O Se ele Morar próximo de mim Eu vou visitá-lo Se ele morar Em outra cidade Eu quero falar Com o esposo Com a esposa Com quem morar Com ele Com a mãe Com o pai Com a namorada Enfim Tá Por que isso é importante Porque as pessoas Têm muitas informações Contraditórias Sobre Herbalife Alguns já sabem Que é a maior empresa De seu encontro de peso Do mundo Mas outros Não sabem Exatamente O que é Herbalife E principalmente Não sabem Como se ganha dinheiro Com Herbalife Outro passo Estudar o conteúdo Do kit internacional De promoção Hoje em dia Tem mais de um kit Internacional de promoção Mas o kit mais simples Também tem os manuais Tá Você deve Estudar Os manuais Ah, mas amigo Faz tempo Que eu não estudo nada Eu não gosto de estudar Etc Eu digo, olha Bom Eu conheço Várias pessoas Que não gostam de estudar Mas disseram Pra ganhar Várias vezes O que eu ganho hoje Eu top Ler esse manual E entender esse manual Eu tenho pessoas Analfabetas Do meu grupo Que ganham Mais de 3 mil reais Que ganham Mais de 5 mil reais Por quê? Porque elas deram Um jeito de entender O que tem dentro do kit Sentaram com alguém Pediram pra sobrinha ler Escutaram áudios CDs Etc Tá Então Entender Aí outro passo Entrar no programa Programa De longo prazo Entenda bem Esse passo O que é o programa De longo prazo? Olha só Eu quero que você me diga Que você lembre Do dia que você assinou Sua proposta Esse dia Você queria Ganhar massa muscular Pode escrever aí no chat Você queria emagrecer Você queria ter mais energia Cuidar da pele Ou até resolver Alguma coisinha Tá O meu sistema imunológico Não funciona Eu gripo todo mês Ah O médico diz que eu tenho dor de coluna Porque eu estou com sobrepeso Ah O meu joelho dói Ah Eu tenho uma coisa Que eu não conto pra ninguém Ninguém sabe Mas eu não vou no banheiro Todo dia Tá Qual era A sua case? Então Você pergunta pra pessoa A maioria das pessoas Tem queixas Que não são Não tá na cara Tá Tem prisão de vento Tem ruguinha Tem Eczema Tem assadura Tem mau hálito Tá E aí Os produtos Olha Por exemplo Eu vou falar uma coisa Que é entre nós Ah Herbalife serve pra pressão ali Do Carlos Eduardo Não Herbalife não serve pra curar A pressão de ninguém Mas o seu médico Carlos Eduardo Deve ter falado assim Se você Tiver um estilo de vida Mais saudável Comer menos sódio Menos sal Você vai melhorar Falou isso pra você? Sabia que o nosso A nossa refeição Com Com shake Tem as vezes Cinco Vezes Dez vezes Vinte Vezes Menos sal Do que um almoço normal Do que um jantar normal Então Ele acaba favorecendo Que a pessoa Encontre uma Pressão normal Então Essas coisas Faz com que você Defina Um Programa Pra pessoa As pessoas Querem começar Com shake Querem começar Com Aquele Antigo Termogétrica Que é o Erbas aromáticas E querem começar Com NRG Ok Tudo bem Pode começar Com isso Funciona bem Mas o que mais? Você já Entende que você Tem mais de De 25 anos Que é bom você Tomar um suplemento De cálcio Que o cálcio Não é só Para os ossos É para o seu Sistema reprodutor É para você Não ter cãibra Tá É para você Dormir melhor Até para você Controlar o peso Melhor Ah você gosta De tomar O Herbalife Line Para você Não morrer Como meu pai Morreu Eu não estou Dizendo nada Para ninguém Mas os médicos Falam isso Se você Tomar Ômega 3 Você Protege O coração Eu e o Marconsello Tivemos aula Com o doutor No Óxido Nítrico Tá Dizendo Numa aula Que ele deu o seguinte Não morra Adiatar cardíaco Escolha outra coisa Para morrer Mas hoje em dia Adiatar cardíaco Você não precisa morrer Tá Então o Herbalife Tem vários produtos Para fortalecer O seu sistema Circulatório Então esse que é o programa De longo prazo Tá Porque as pessoas Ah eu vou Eu vou Ok Eu vou tomar o produto Para ficar rico Tudo bem Mas que tal você Tomar o produto Para você Ficar rico E desfrutar Dessa riqueza Tá Ok Anotou isso aí Vamos lá Então Defina Especificamente Os produtos Adicionais Que você Necessita Você vai Comprar também O cálcio Vai comprar O suplemento Vitamínico Mas eu não preciso Suplemento Vitamínico Eu já compro Fruta Todo dia Eu digo Parabéns A sua fruta É você Que planta Não Então é bom Você tomar O suplemento Vitamínico Tá Se você Tem sobrepeso Mora em cidade Poluída Qualquer capital Por exemplo Tem estresse É Gravidez Tá Tem Tem mais de 50 anos Enfim A maioria Das situações Da vida Você precisa De um suplemento Vitamínico Até para prevenir Doentes Degenerativas Tá O outro dia A gente pode fazer Uma palestra Um outro dia Até que não seja Segunda-feira Específica É a palestra Sobre Produtos E poder Pessoal Usando programação Neolinguística Para você vender Mais produto E ter mais segurança Que a primeira Primeiro grande cliente Somos nós A gente mudar De vida Com esses produtos Aí Ele decide Que vai comprar Uns produtos Gente Olha Na boa Tá Agora Quinta-feira Quinta-feira Não Quinta-feira Eu fui para o interior Também Mas foi para outra cidade Terça-feira Eu fui para uma cidade Aqui Eu perguntei Para uma pessoa Uma jovem Senhora Porque ela tinha 32 anos Mas ela já Parecia velha Tá Por que que ela Estava ali Naquela palestra Que era justamente Essa palestra De bem-estar Ela disse Que o médico Dela Deu uma boa Ameaçada Que ela tinha 32 anos Já estava Com obesidade E pressão alta Então Eu perguntei para ela O que que você come No café da manhã Ah Eu como café Com leite e pão Legal Tudo bem Muita gente come isso Ou até menos E na merenda Ah Eu como uma fruta Fiquei olhando para ela Não Mas às vezes Eu como um pastel Eu como um refrigerante Eu procuro evitar Tá E no almoço Tá Não Almoço eu faço em casa Eu sou dona de casa E entre o almoço e o jantar Ah Eu tomo uma outra merenda Se for na rua É um bolo Um refrigerante Um biscoito Mas se for em casa É um café com leite E no jantar Ah No jantar É basicamente a mesma coisa Que o almoço E entre o jantar E a hora de você dormir Ah Eu não como nada Nem que eu durma com fome Eu não como nada Então tá bom E quanto custa o seu café da manhã Ela disse lá Uns 3 reais A sua merenda Ah Uns 5 reais O seu almoço Não Eu faço almoço Para mim Para o meu esposo Para o meu filho E dá numa média Aí é bem baratinho O nosso almoço Que sou eu que faço 8 reais Tá E na sua merenda Ah Sei lá 3 reais também Às vezes dá mais E no jantar Mesma coisa do almoço Enfim Sabe quanto é que somou O dia dela De alimentação 27 reais Faça dos seus amigos 27 vezes 30 Sabe quanto dá? 27 vezes 30 810 reais Então eu brinco Com as pessoas Eu digo o seguinte Você pode me chamar De feio Mas você não pode Dizer que é Balai fecalo Eu poderia vender Para essa moça Qualquer programa De Até 800 reais Porque ela já gasta 800 reais Com ela Para ficar gorda E doente Então ela comprou Um programa De 440 reais Só que aí Eu já estou falando Do novo consultor E eu pergunto Para ele Você quer comprar O shake Por 112 Ou quer comprar Com 25% de desconto Ou até Com muito mais desconto 42% Ah, claro que eu quero Com 42% Então olha Você já vai comprar Os produtos Por exemplo Esse programa De 440 O consultor compra Aí na faixa De 300 e pouquinho Reais Então ele já compra Com desconto Se você multiplicar 300 reais Por 6 meses Ele compraria Em 6 meses 1800 reais Se fosse cliente Daria 2 mil e pouco reais Por que que você Não investe Um pouquinho mais E você já compra Com 42% Então Usando esse raciocínio De que a pessoa Ela já gasta Dinheiro com alimentação Já bem Eu não estou falando Que ela vai emagrecer Vai ficar perfeito Vai ficar isso Vai ficar aquilo outro Eu não estou falando De benefício Eu só estou falando De economia de reais Aí ela disse É Eu vou fazer um esforço E eu vou comprar Em vez de comprar 200 reais Eu vou comprar mais Porque eu vou comprar Mesmo durante os meses Tá Aí o próximo passo Fez essa encomenda Gente Você não consegue Vender produto Fácil Pelo menos Sem ter produto Sem estar usando Outro passo É aprender Como usar os produtos Então aprenda A fazer gostoso Tem gente Que complica Aí eu vou comprar Um material Pela internet Que vai fazer isso Vai fazer aquilo outro Sabe como é que eu faço Shake Para o meu cliente No início Eu vou Na geladeira dele E pergunto O que é que tem aqui De suco Ou de fruta Que você goste Porque na geladeira dele Tem o que? Tem o que ele gosta Ah Tem uma coisa Que todo mundo diz Que gosta Tem banana Ok Vamos colocar Banana Com shake De baunilha Fica cremoso Fica uma delícia Rapaz Experimente Ah mas eu não vou engordar Digo Gente O shake Tem as calorias Depende da marca De quatro Ou cinco Creme Cracker Vou repetir O shake Tem as calorias De quatro Ou cinco Creme Cracker Eu já comi Mais de quatro Creme Cracker Eu acho que você também Então em vez de você Merendar Creme Cracker Ponha mais uma banana Faz gostoso o shake O fofinho O gordinho Ele gosta de coisa gostosa Eu aprendi isso Com meu pai obeso Tá O gordinho Ele gosta de coisa gostosa Se o primeiro shake For ruim Não vai Não rola Tá Então depois Você vai melhorando A alimentação dele Dá os cereais Para o senhor Davi Menezes Do Jim Rohn Etc Então aprenda A usar os produtos Experimente vários Sabores de shake Os tabletes Engole Pronto Engole com suco Com água Com shake Aí ele vai montar A história pessoal dele Com os produtos Ah eu usei Herbalife dois anos Emagreci Dez quilos Não é assim Eu comecei a usar Quando eu estava conversando Com o presidente Marconcelio Marconcelio é animado Etc Mas o que eu notei É que depois de duas Horas acontecendo Duas coisas Em duas horas Primeira coisa Eu fui no banheiro Porque o Marconcelio Dá para todo mundo Que ele encontra o que O ervas aromáticas Se for no verão Ele dá geladinho Com umas gotinhas de limão Se der Delicioso Se for no inverno Ele dá morno Então o cara vai no banheiro Porque ele ajuda Desinchar Da energia E deu energia Ah eu usei Herbalife por duas horas Melhorou a minha energia A maioria das pessoas Que eu conheço Amanhã à tarde Você vai falar Com seu amigo E vai olhar para ele E dizer Cara Tu está com um Cade cansado E o que ela vai responder Nada Ele vai ficar pensando Poxa Mais um Que diz que eu estou Com um cade cansado Então Você diz Eu comecei a usar Esses produtos Aqui ontem E eu já estou Com mais energia É a sua História Pessoal Sem a sua História Pessoal Você não tem o poder Que nós temos Desde criança Qual é o poder Que nós temos Desde criança É falar bem Do que a gente Acredita Então Monte a sua lista De nomes Antigamente A gente pegava A agenda Hoje eu pego O que a minha esposa Diz Pegue o seu celular Pegue um caderno E passe a limpo A agenda Do seu celular Letra A Todo mundo Lá letra A Letra B Todo mundo Lá letra B Letra C Ah mas Mas isso vai dar Trabalho Rapaz Digo olha Para ganhar Três mil reais Eu faço o trabalho E me disseram Que eu podia Ganhar mais Então eu fiz O trabalho E funcionou Meu primeiro Final de semana Eu ganhei duzentos reais E depois foi aumentando Então você vai Fazer uma lista De nomes E você Vai anotar Alguns detalhes Falando Eu acho que é emagrecer Falando Eu acho que é Cuidar da pele Falando É muito ocupado Só dá para falar Com ele no final de semana Falando Estressado A fulana É vaidosa Tá A fulana Está desesperada Para entrar no biquinho Agora Enfim E aí Frequentemente A pessoa que te convidou Para esse treinamento Vai estar com você Ou pelo telefone Ou pessoalmente Tirando as objeções Dos seus primeiros clientes Então a gente fala Para você Como é que você vai vender A gente mostra Através de um filmezinho Ou pessoalmente Como é que você vende Aí você experimenta Até que você Começa a fazer sozinho Então faz a primeira venda Isso é urgente Faça a primeira venda Às vezes na primeira visita Hoje Para mim É na primeira visita Porque eu vou Na primeira visita O cara fala besteira Não dá nada certo Ah eu não quero shake Tá bom Então não quer Mas fica com desodorante Mas fica com desodorante Que é melhor do que o que ele usa E é o mesmo preço Ou mais barato Entendeu Aí fez a primeira venda Monta a história do negócio Fui visitar a minha prima E ganhei Tanto reais Em uma hora Muito mais do que eu ganho por hora Atualmente Fui visitar a minha avó E vendi não sei quanto A tua avó ela comprou A tua mãe A tua tia Ela comprou Porque ela gosta de ti Ela nem entendeu O que tu falaste Na primeira apresentação Mas ela comprou Eu tenho hoje Um diretor na empresa Que ele É Gete né Que ele Assim Cresceu no negócio Porque os amigos Compraram por pena dele Tadinho Do meu amigo Ele tá vendendo Esses troços Da Herbalife Vou comprar Os caras compraram Tiveram um resultado com o produto E o cara foi pegando indicação Foi crescendo Hoje ele é Gete Incrível Tá Então Marcar a apresentação de produto E em seguida Marcar a apresentação de negócio Pra aquele cara Que o novo consultor Disse Não Esse cara Ele quer Ele quer ganhar dinheiro Ótimo Espero que ele queira ganhar dinheiro E queira aprender A fazer esse negócio Porque não é só fazer Tem que aprender Tá Então Mas aí você conta a sua história De negócio E o cara diz Poxa Se o meu amigo Que é meio burrinho Consigo ganhar dinheiro Eu posso ganhar também É quase assim que funciona Tá Aí desenvolveu O plano de 24 horas O plano de 2 dias O plano de 3 dias Que bicho é esse O plano de 24 horas É início Do distribuidor O distribuidor Ele precisa saber O que você espera dele Eu espero que o meu distribuidor Me diga o que ele quer Leia o manual Parcipe dos treinamentos E entenda O que é venda direta O que é esse ganho de cheque E marque E cumpra Tenha contato constante Vacinar ele Contra Opiniões Negativas Etc E tá em contato Com o telefone Gente Hoje o pessoal Faz mensagem Whatsapp SMS Sei lá o que Estário Viber Pra você falar Com a pessoa Eu estou passando Informação aqui Emocional Pra você Através do meu Tom de voz Não tem teclado Que substitua isso Tá Aí Como agendar Como vender produtos Entendeu Olha Isso daí é rápido Se você pegou um cara Que queira mudar Ele vai aprender Usar agenda Como vender um shake Em 10 minutos Como formar uma equipe Corrigir pequenas falhas Em seguida Em seguida Querer Trabalhar em grupo Tá Às 48 horas Todos os itens Acima E Começar a pensar Informar o grupo Ah mas eu não tenho Sei lá Não quero informar Grupo Não sei o que mais E tal Mas a tua tia Quer comprar com desconto Então ela Reúne as amigas E tal Vai lá A gente fala pessoalmente Ou fala por telefone E ele vai começar A ter estilo pessoal Ele vai contar a história dele E você também pode chamar O teu consultor Pra ele ir com você Visitar outras pessoas Ensinar a gerenciar o tempo E ensinar a promover Nós temos um super líder Chamado Marconcelio Fonseca Que ele não precisa mais nem trabalhar Ele podia estar aposentado Ele vai fazer Um encontro Como esse Segunda-feira Praticamente Véspera de ano novo Mas ele vai estar lá Ele vai estar As dicas De como você Ter um feliz ano novo Mesmo Isso é ensinar a promover Tá bom Então Plano 72 horas Organizar as apresentações Quem é que você vai focalizar Em oferecer o produto Quem você vai focalizar Em oferecer o negócio Eu fiz uma organização Do tempo Que eu Geralmente Eu oferecia o negócio Ah eu não quero Eu não quero Eu não quero Então compra o produto Então sempre saia alguma coisa O negócio O produto Organizar a sua apresentação Eu no início Eu trabalhava à noite Então fazia duas apresentações Todas as noites Entender de novo O que é o plano 24, 48 horas E gente Para a gente começar A concluir Me pergunte Que troço é esse Por que eu chamo troço Porque o ABC Me levou A presidente Eu não ficava Esperando O Marconcelio Fazer A reunião Fantástica Que ele vai fazer Segunda-feira que vem Eu pegava Eu pegava Essa reunião Fantástica Que ele disse hoje Então eu estava apto A apresentar o negócio Eu convidava alguém Que é a pessoa B Fazia a lista Com ela E ia visitar A pessoa C Que é A pessoa que está na lista Dela O candidato dela Então o sistema ABC Toda noite eu visitava Duas pessoas Toda noite eu visitava Duas pessoas Toda noite eu visitava Duas pessoas E alguém queria o produto Ou alguém queria o negócio Então E aí Você Entender O Jim Rohn Filósofo de negócio Ele dizia assim Tá A maioria das pessoas Superestima O que pode fazer Em três ou nove dias Ah em nove dias Vai mudar minha vida Vou ganhar muito dinheiro No Correma Live Subestima O que você pode fazer Em noventa dias O que você faz Em noventa dias Sim Você pode aprender O novo hábito E esse novo hábito Mudar tua vida Pra sempre Então Ensinar A ensinar Que é treinar Ensinar a técnica De delegação Faça isso Faça aquilo outro Fique na recepção De um evento Ajude Numa Reunião virtual Como essa Estabelecer Metas De pontuação Qual é a sua meta De janelo De chegar Supervisor ativo Tá Saber Como é que você Torna supervisor 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 ativo Team mundial Get Milionário Presidente Quais são as regras Do jogo Qual é o seu próximo nível Pode ser consultor senho Como é que come isso Não tem no manual Tem no manual Qual é a regra Pra ser consultor senho Pra já poder Ganhar cheque Tá Tem no manual Tá E olha aí Então Qual é o seu plano Tem gente Ah eu quero entrar na Herval Pra ter o espaço Vida saudável Ok Eu não sei O que é que você Entrou nessa empresa Eu entrei Já mostrei aí Minha história Tá Pra ser Pra poder viajar Pro exterior Enfim Tá O meu plano Era simples Segunda Quarta E sexta Vendas Terças Quintas E sábados Patrocínio de novas pessoas O que é que você vai usar Espaço de vida saudável Vídeos CDs DVDs Internet E uma reunião De organização Semanal De manhã Eu tava na prefeitura A tarde Eu tava na faculdade Na universidade E a noite Tava trabalhando Com a Amalife Hoje é diferente Grande parte da minha manhã É fazendo atividade física Mas amanhã De manhã Vou tá numa outra cidade Entendeu Vou tá no treinamento Então Mas eu tenho Uma agenda Você tem agenda Ah Você tem agenda Você sabe usar bem A sua agenda Tá Aprenda Você tem um diretor Que na sua linha ascendente A sua família Herbalife Que ele deve ser Guete, milionário Ou presidente Que ele pode te dar dicas Fortes De como usar bem Uma agenda E se você Fizer como eu Se você estiver iniciando agora Todas as noites Você reserva um horário Todo final de semana Reserva um horário Você pode crescer Em uma boa velocidade Ou até rapidamente Nesse negócio Tá Então gente Muito obrigado Por na véspera Da véspera Da véspera de Natal Você tá Trabalhando na sua riqueza Tem gente que só trabalha Pra pagar as contas Eu decidi trabalhar Na minha riqueza Então esses três pessoas No mundo As que fazem acontecer As que assistem As coisas acontecerem Eventualmente Batem palma E as que perguntam O que aconteceu Eu espero que no ano novo Você faça As coisas As coisas acontecerem E harmonia Então Marconcelio Que dirigiu muitos quilômetros Muito rápido Pra estar aqui conosco Vai dar uma última palavra Antes das festas de fim de ano Com vocês Muito, muito, muito obrigado É com você Meu grande amigo Presente de Deus Marconcelio Show de bola, Nilca Parabéns, viu, querido Muito bom Me relembrou o início No processo, viu Hoje que nós dois Acho que estávamos nostálgicos Eu comecei a H&M Falando o início E você com a BC Parabéns Foi isso que eu preciso Criar toda a minha base De presidente Primeiro Guedes Meu segundo Guedes Meu terceiro Guedes Meu quarto Guedes Todo o que eu fiz Estou fazendo o trabalho Do ABC E festa shake à noite Obrigado mesmo Parabéns Segunda-feira A gente está aqui de novo Relembrando aí, galera A promoção está Em último mês Pra quem está em qualificação